A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 1 a 11 Naquele tempo Jesus foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele, sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-los, Jesus ergueu-se e disse Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, começando pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio de pé. Então Jesus se levantou e disse, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Ela respondeu, ninguém, senhor. Então Jesus lhe disse, eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Sentença altamente consoladora. Dirigida àquela mulher, uma mulher adúltera, dirigida a você, a mim, seja qual for o pecado, a lista de pecados que tenhamos na vida, seja qual for a intensidade de tais pecados, ele oferece a graça do perdão. Nosso senhor não deixou de cumprir a lei. Ele apenas disse e fazia parte da lei, que aquela pessoa que fosse testemunha, quem viu o crime de aquele adultério, podia julgar a primeira pedra. e Jesus cria uma confusão na cabeça daquelas pessoas, porque diz, quem não tiver pecado, comece. Então podemos cumprir a lei. Ele cumpriu a lei, foram todos embora e ele oferece essa resposta que há da misericórdia. Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavras que fazem um bem imenso a todos nós. Palavras que expressam a libertação que nosso senhor quer oferecer e da qual ninguém precisa se excluir. Talvez precisemos ir ao Monte das Oliveiras, representando aqui a nossa oração, para escutar a palavra, para louvar o senhor. E saindo desse Monte das Oliveiras, saindo das orações, estamos começando uma nova semana, sejamos capazes de testemunhar a força, a verdade da ressurreição que restaura, transforma a vida das pessoas, como foi transformada a vida dessa mulher adúltera. É palavra de vida eterna. Abertura 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 Abertura